E chegou o mês de junho, época de esquentar os pinhões, fazer muita delícia de milho, né? Muita comida boa e lembrar da roça, é o mês das festas juninas. É, e pra esquentar aqui também, por aqui, a gente acompanhou um ensaio de uma quadrilha que tá ralando muito pra manter o título. Acompanhe. Domingão à tarde, eles estão aí suando a camisa pra manter o título de campeã do Arraiá da Capital. A Pisada na Botina tem uma rotina de fazer a vida de muito atleta parecer fácil. Esse ano nós estamos ensaiando todos os dias, praticamente. Ensaios fora a faculdade, fora a escola, depois das 10 horas, até 1 hora da manhã. Às vezes entra pela madrugada, dependendo do dia, pra manter o título. O tema desse ano é Eu Sou Você Amanhã. E como se não bastasse a rotina de trem, ainda tem o dever de casa. Decorar as músicas que passaram de 8 de 2014 para 11. Todas têm que ser devidamente decoradas e cantadas bem alto junto com a dança. É quase 24 horas vivendo para a quadrilha. Tem que aprender coreografia, tem que dançar aqui. O Arrai está falando que a carga de treino é grande. Tem que decorar música. Tá dando tempo de viver fora disso? Rapaz, eu vou te falar que tá complicado. Porque, além de tudo isso, nós temos outras atividades, né? Trabalho, estudos. Tem a nossa família, né? Que temos também que nos dedicarmos para os familiares. Mas dá pra conciliar. Só que é um intervalo muito curto. E na hora H ainda fica mais complicado. Tem a fantasia. Quase 10 quilos a mais no corpo. Muda tudo com o figurino. Porque, além do vestido, que é uma coisa toda assim, tem o sapato ainda, tem o arranjo. E muda totalmente as coisas. Ufa! Quanta coisa! Os quadrilheiros de primeira viagem já aprenderam. É necessário muita dedicação, né? Recorrer aos antigos para poder aprender, aperfeiçoar. Eu, no início, tive muita dificuldade, melhorei. Ainda sei que preciso melhorar mais. Porque, para manter a nossa pisada, a nossa junina campeã, é necessário muito esforço. Como a gente já falou, o tema desse ano é Eu Sou Você Amanhã. É uma homenagem à terceira idade. Inclusive, opa, 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 calma. É segredo. É só isso que a gente pode falar. O resto, só na hora do arraiar. É dança, suor, canto, adrenalina, uma dose de mistério. Desistir? Nunca. Desistir nunca. Legal, né?